Oi gente, bora fazer uma torta de chocolate com caramelo salgado? Lembra daquele comercial que falava chocolate, biscoito, caramelo? Tem tudo isso nessa receita e a gente vai arrasar com ela hoje porque ela é super fácil de fazer e ainda a gente vai aprender a fazer aquele caramelo maravilhoso. Mas antes da gente começar essa receita, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal e você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ao canal Vem Que Eu Te Conto, vem fazer parte dessa comunidade que está crescendo aqui no YouTube. Então primeiro de tudo a gente vai bater, a gente vai triturar a nossa bolacha. Bolacha recheada mesmo e aí eu tirei o recheio e como eu não tenho triturador aqui, eu bati no liquidificador e aí quando ela virar uma farofinha, a gente joga ela já no recipiente aí que você vai montar a sua torta e tem que ser um recipiente, uma forma com fundo removível para depois você poder desenformar ela bonitinho. E aí você acrescenta a manteiga derretida e mistura bem aí e já vai formando a sua torta. E aí você leva para assar por aproximadamente 15 minutos. Enquanto a nossa torta esfria, a gente vai fazer o nosso caramelo salgado. Então em uma panela a gente vai colocar o creme de leite e deixa ele esquentando. E em uma outra panela a gente vai colocar o açúcar para caramelizar ele. Você pode mexer aí para ele ir caramelizando. Quando ele estiver com uma cor amarelinha, quase puxando para o marronzinho assim, aí você acrescenta o creme de leite que a gente está aquecendo. Pode misturar ele, os dois tem que estar quentinho, né? E aí se prepara porque essa mistura vai subir. Você vai misturar até você erguer a colher assim e a mistura demorar para descer, tá vendo? Agora você vai despejar essa mistura na sua torta que já está fria. E vai deixar esse caramelo esfriar um pouco. Enquanto isso, você já pode fazer o seu ganache. É só derreter o chocolate e misturar com o creme de leite. Eu derreti o meu chocolate no micro-ondas, mas se você quiser, você pode misturar o creme de leite e o chocolate e derreter em banho-maria. Quando o caramelo já estiver frio, você pode adicionar aí por cima da sua torta o ganache, deixar ele bem bonitinho e deixar esfriar. Eu fiz essa receita à noite e agora de manhã é que eu peguei, gente. Tá assim, uma delícia, sério. Aproveita para você comer naquele dia que você está morrendo de vontade de comer um chocolate e uma coisa diferente. E olha, esse caramelo salgado é demais. Agora eu quero te fazer uma pergunta. A gente tem que comer essa torta com garfo, que daí a gente vai pegando pedacinho por pedacinho e ela demora para terminar. Ou você prefere comer de colher para comer mais rápido. E até a próxima receita, obrigada. Tchau!